Jornal da Manhã. Está entrando no ar, o programa Juntos Somos Fortes com Jesus. Louvô, informação, palavra, entretenimento. Juntos Somos Fortes com Jesus, com Joel da Arpa. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notar. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de um fim. Não pense em desistir, Deus não vai desistir. Ele te trouxe aqui e já te levantou se o mundo te fizer cair. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar. A riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar. Mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder. A marca de Jesus que existe em você. O que você fez não deixou de fazer. Não mudou o início. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui. O que sabes fazer. O que sabes fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não ocorre. Só é o bastante Deus me conhecer. Seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de um fim. Nunca pensa em desistir. Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer ficar aqui. O ouro eu consigo só admirar. Mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder. A marca de Jesus que existe em você. O que você fez só deixou de fazer. Não mudou o início. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui. O que sabes fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Mais raro que o ouro puro de um fim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer ficar aqui. Aleluia! Glória a Deus! Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de um fim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. 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 Se o mundo te fizer cair.